Um pioneiro vindo, obviamente, se confrontou com índios, deu merda. É uma história toda que eu já contei lá. Essas índios selvagens, né, foram expostos. É, aí eles foram se instalando e fazendo esse negócio que eles fazem bem, que é desmatar, botar boi, trocar as plantas, trocar a população, trocar tudo e plantar. Aí fica esse processo aí. Bom, aí a cidade foi se desenvolvendo e quando chega no século XVIII, no século XIX, aliás, no final do século XVIII, começa a história do café. Quando começa a história do café, ela vai se consolidar mais como cidade, porque ela vira um núcleo em função de as fazendas de café serem por aqui, pelo entorno aqui. E aí prosperou muito com essa história do café. Ela foi uma cidade de uma certa qualidade, né, de construções. Depois lá na maquete, vocês viram a maquete? Vimos. Tá, maquete, pela maquete, você olhando, vocês que conhecem cidades coloniais brasileiras, vocês devem ter percebido a diferença. Ela é uma cidade quase aparente ser projetada. Uma cidade que tem, né, um alinhamento de ruas e tal. Enquanto que as cidades coloniais brasileiras, elas têm um tipo de urbanização que eu chamo de octopode. O povo. Tem a cabeça, que é a igreja e os órgãos de arrecadação, a pracinha e o resto se vira. Então a rua vai pra cá, outra pra lá, né, não tem lógica nenhuma. A rua preta é um caos, né. Então, aí, e é por isso, né, porque elas eram, os cafeicultores tinham muita relação com a Europa, mas principalmente na moda que estava, era a França. Aí tem duas misturas. Tem essas praças aqui, você vê que elas têm umas pontas. Agora também, fica bem claro lá na maquete, né, que tem o desenho. É, na maquete. Então, isso tanto tem uma influência da maçonaria, quanto tem uma influência do sistema urbanístico, que na época de Paris sofrendo reforma, era esse, é um tipo uma estrela, né. Bom, aí a cidade foi crescendo com essa história, virou sede do município. Aquilo ali era a casa, aquela casa ali, era a casa do Capitão Mó. O Capitão Mó era o representante do intério da população. É uma cidade que era um superprefeito. Ele mandava em tudo, né. Bom, aí o último desses superprefeitos, que era o Tomor, que era esse comendor Breves, que tem foto dele lá, que era o cara que produziu 1% do café no Brasil. A construíram essa, né, essa tela, é enorme, essa igreja é enorme, você viu até onde ela termina? Depois pode dar a volta e vê lá o final dela. E, bom, aí um dos filhos de cafeicultores que foi estudar na França, aprendeu lá que métodos de agricultura diferentes do que eram praticados aqui e também essa questão disso, tipo de solos. Aí viram que aqui não era tão adequado e quando voltou saiu atrás de procurar solos melhores. Acabou achando São Paulo, o tal do Massapê. E começou a mudar pra lá. Aí, por influência, o cara não era daqui, era da área de resenha, mas falta um exemplo, eu até lembrava o nome dele, eu não tô lembrando agora. E aí começou, claro, né, começar a dar certo pra um, começa os outros todinhos, né, capital e tal, vamos lá. Começou a mudar pra São Paulo. Então a cidade já foi se esvaziando por conta disso. Quando foi em 1906, 1906, foi aí, 1907, eles foram fazer represa do Ribeirão das Largas. Bom, alagaram, derrubaram, alagaram e tal. Espalhou a bicharada todinha, os mosquitos, uma lágria pra todo lado, febre amarela, matou gente pra caramba. Até um japonês que não tinha nada a ver com a história acabou se lascando também, que eles tão começando a se formar uma cobranha aqui, no Itaguaí. Aí a cidade continuou. Ela teve uma outra sustentação econômica que não era tão ampla, mas que sustentou durante um tempo, que foi a fabricação de tecido. Aqui indo pra, na estrada, indo pra lá, você vai dar na atual sede, que é Rio Claro. A meio caminho dela não dá pra ver, porque sobe muito pouco, mas você vê uma situação. A população foi daqui pra lá, né? É, parte dela só dispersou, no geral. Aí, ali tinha uma tecelagem. Tinha uma tecelagem e as pessoas, tinha pessoas daqui que trabalhavam lá. Também funcionou como balneário. Tinha corrido de carro, tinha um, lá perto de uma coisa, tinha uma placa dessas que tinha o, falando sobre isso, tinha a pista que os caras corriam, todas as baratinhas que ficavam. Outro prejuízo que trouxe foi a, quando fez a, a, como se chama, a represa, alagou um monte de fazendas. Com isso também, já caiu a, a estrutura da cidade. Então, no final dela, ela já estava sendo assediada pra derrubar, e pra fazer um, e tal. E, o, recém-formado, X-Fan, que depois virou I-Fan, tinha, intelectuais aqui, eu sei lá, tinha o, 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 outros intelectuais que não tinha. Aí, eles fizeram gestão lá, e conseguiram que a cidade fosse tombada pelo patrimônio. Então, em 1939, ela foi a primeira cidade a ser tombada pelo patrimônio histórico. Só que chega em 1940, o Getúlio vai e destomba ela, e aí começa o processo de retirada dos moradores. Tem, obviamente, histórias de, de ambos os lados, dizendo que, de um lado, a Lett, dizendo que pagava pelas coisas, a gente sabe que essa coisa não pode não ter nada assim, mas, deve sim ter rolado alguma coisa disso. Então, as pessoas começaram a se mudar, mas ficaram alguns resistentes. Os últimos foram, saíam daqui de barco. Tinha um ancoradouro aqui, antes, quando a cidade funcionava, o ancoradouro aqui. Não era lagado até aqui, né? Ficava bem mais pra lá. Alguns quilômetros daqui, tem um morro, que virou uma ilha, que era o cemitério dos pobres. Hoje estamos em uma ilha. Tá vendo aquela, essa área que tem ali, que mata? Atrás dela, continua aquela, aquela pista que a gente tinha. É, era um triângulo, né? Continua pra lá, né? e mais ou menos na altura desse, no meio dessas matas ali, tem o resto de uma igreja também. Essa igreja, tem um cemitério ao lado. Ela consta lá na maquete, tem um campo de futebol também lá. Esse nível da água tá alto, baixa? Tá alto. Tá alto. Ele fica mais baixo, dá pra ir até onde? Abaixo dá pra você andar naquele, tudo ali, né? Onde tá aquelas... Até o pessoal lá? É, não, até depois, né? Até, você tá vendo uma lesvinha de gramado, de verde lá? Você tá vendo? Até ali. Aquilo ali é o limite, tem uma cerquinha. Aí pra dentro tem, é, duas construções. Uma que era, tipo, a ideia de, fazer uma, uma encenação pra crianças, e o processo daquelóquia, né? Eles escutavam, o que que é, como é que é, que funcionava, e tal, e tinha um quadradinho, achando que a gente escondia coisa, de embareia, que as crianças acharem. Aí depois tem um outro telheiro, que fez uma, lá pra ler. Então tem redes, e tem uns livros pendurados, assim, que pessoas... Ah, tá lá, tá vendo? É, tá lá, sai pra lá. Só nadando, É, só nadando. Não, mas a parte onde, desculpa, a parte onde se encontram essas redes, e os livros, elas estão acima, ou não? Com água. Com água também? Na verdade, tá faltando, então, agora tem um serviço, gente, de barquinho, pra levar as pessoas, quando tiver alagado, você vai de barco, né? É. Não, tem gente que já, bolou diversas coisas, em relação a isso. Porque isso é normal, tá assim, alagado.